Fala galera, meu nome é Douglas Francisco, bem-vindos ao meu canal e roda a vinheta Bom gente, no vídeo de hoje eu tô aqui na rua, vim resolver umas coisinhas aqui bem rapidinho Porque hoje meu dia promete, hoje o vlog é daqueles vlogs de milhões Se tudo der certo, vou fazer minha sobrancelha hoje, fazer a minha unha, né, fazer sobrancelha e unha Vou tirar a barba, fazer uma hidratação nesse cabelo, porque tá precisando de muito E esse vai ser o meu dia Estou vindo aqui na casa da minha tia, resolver um babado Como sempre, né, tomar aquela boa coquinha E é isso Aí ao decorrer do vídeo eu vou mostrando mais pra vocês Beijo Não, não, a pinça dói demais, Deus me livre Bom gente, hoje meu dia foi assim, né, já fiz a sobrancelha, aqui a sobrancelha é feita Postei lá nos meus stories do Instagram Se você não me segue, me siga lá É arroba Douglas Francisco Silva Oficial É... o que mais? Fija as unhas, né? Também tá lá no meu Instagram Vai lá pra vocês verem E esse foi meu dia Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou já deixa o like Compartilha, comenta E... Bora lá pra mais um dia, gente Um big beijão e até o próximo vídeo Falou! Tchau 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 Oh, I'll fly